Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa canção é pra você! Escuta o som! Você aí que está pensando que agora é o fim Do labirinto não vai mais sair Que fracassou no caminho e do sonho quer desistir Você aí que aquela morte que bateu se fechou Que aquele amigo teu te abandonou Que hoje deu tudo errado e da vida até desanimou Amigo, a sua vida aqui não é por acaso Deus tem pra você um recado Não pare de acreditar Não desista de sonhar Levante a sua mão pro céu e cante Aleluia! Aleluia! E a sua bênção lá do céu Deus vai mandando como chuva Levante a sua mão pro céu e cante Aleluia! 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 E a sua bênção lá do céu Deus vai mandando como chuva Você aí que está pensando que agora é o fim Do labirinto não vai mais sair Que fracassou no caminho e do sonho quer desistir Você aí que aquela morte que bateu se fechou Que aquele amigo te abandonou Que hoje deu tudo errado e da vida até desanimou Amigo, a sua vida aqui não é por acaso Deus tem pra você um recado Não pare de acreditar Não desista de sonhar Levante a sua mão pro céu e cante Aleluia! Aleluia! E a sua bênção lá do céu Deus vai mandando como chuva Levante a sua mão pro céu e cante Aleluia! Aleluia! E a sua bênção lá do céu Deus vai mandando como chuva Levante a sua mão pro céu e cante Aleluia! 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 E a sua bênção lá do céu Deus vai mandando como chuva Levante a sua mão pro céu e cante Aleluia! 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 E a sua bênção lá no céu, Deus vai mandando Eu vou em chuva Obrigado, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus!